Lembra um olhar E o paraíso que tive ao teu lado Lembro a saudade que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora No mar desta vida Um barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir, eu devia Para o meu Padecer, ocultar Mas diante De tantas lembranças Me põe a chorar Eu devia Sorrir, eu devia Para o meu Padecer, ocultar Mas diante De tantas lembranças Me põe a chorar Lembra um olhar Lembra um olhar Lembra um lugar E o vulto amado Lembra um sorriso E o paraíso Que tive ao teu lado Lembra a saudade Que hoje invade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembra afinal Um triste adeus Sou agora No mar desta vida Um barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Eu devia Sorrir, eu devia Para o meu Padecer, ocultar Mas diante De tantas lembranças Me põe a chorar Eu devia Sorrir, eu devia Para o meu Padecer, ocultar Mas diante De tantas lembranças Me põe a chorar Lembra um olhar Lembra um lugar